Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Na TV, no rádio, nos palcos, todos eles sempre foram muito simpáticos. Mas na vida real, ah, na vida real, tem jornalistas e fãs que dizem que a coisa é um pouquinho, só um pouquinho diferente. Confira nesse vídeo 25 famosos com fama de antipático. Eu não sou antipático, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. Não esquece, não esquece mesmo, curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, antes de tudo, curte o vídeo e ó, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Pra nós, todos eles são grandes artistas, mas Biel, ah, o funkeiro Biel, já teve briga com ex-mulher, já teve discussão na fazenda, já teve muita treta entre famosos, jornalistas, fãs e amigos. Esse aí sabe se meter numa confusão. Carolina Dickmann não é segredo pra ninguém, ela tem uma fama enorme de ser super antipática. E ela mesma fala sobre o assunto. Eu não sou antipática, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho os meus dias, eu posso ter negado um autógrafo um dia, mas eu não sou uma pessoa do mal, e eu não acho justo a minha fama de antipática. E aí, você concorda com ela? Sim ou não? Bom, a turma do Pânico na TV parece que não guarda muitas recordações dessa lourinha. Ela tentou ser cantora, mas com a fama de antipática. Quem também tem fama de antipática é Cristiane Torlone. Ela que, enfim, na estampa viveu Tereza Cristina. Muita gente diz que, olha, quando acabou a novela, tinha muito companheiro de história rezando. Agradecendo por ter acabado, porque era difícil trabalhar com ela. Mas ninguém tem certeza. Bom, o que a gente tem certeza é que tem várias histórias sobre a Cláudia Leite. Bom, no passado, as produções que trabalharam com ela tratavam muito mal os fãs. E tem muita história de ela ter passado direto num show, num aeroporto, sem dar autógrafo a quem tá lá buscando somente ver o ídolo. Esquentadinho nesse vídeo é o Dado do Alabella. Parece que hoje ele tá mais quieto, mas em 2014 ele brigou nos bastidores da Record e foi cortado da história. Bom, problemas com a polícia ele já teve alguns, mas isso não é da nossa conta. Só parece que ele é um tanto esquentadinho. Vanessa Camargo é quem gosta. Já o mitidinho desse vídeo é o tal do Drake. Em 2019, quando veio participar do Rock in Rio, ele trouxe comida, água, tudo que ele queria. Não tirou foto com fãs, pediu pra modificar o palco do Rock in Rio e não deixou que o show fosse transmitido ao vivo. Um dos melhores atores da nova geração da TV Globo é Gabriel Braga Nunes. Mas ele tem fama de não gostar de dar autógrafo a fãs e também tem uma história assim. Quando ele acabou em Família, novela super querida da Globo, os amigos, colegas de trabalho agradeceram por não ter mais que conviver com ele. Galvão Bueno. Já ouviu falar no Cala Boca, Galvão? Ele tem fama de ostentar riquezas nas redes sociais, puxar saco de jogador rico e ainda se achar o tal. Mas a quem ame. Dizem que dificilmente a TV brasileira vai conseguir um narrador de jogos de futebol como ele. Chegamos a J.Lo, Jennifer Lopes. Pois é, algumas histórias circulam à imprensa americana. Uma de, por exemplo, ela se negar a falar com um assistente de voo. Pediu para que o seu assistente falasse com a comissária. Ela não gosta de falar com a classe proletariada. Pode ou não pode? Tem também, olha, Jô Soares partiu, nos deixou, deixou muita saudade. Mas histórias de bastidores diziam que Jô não gostava de tirar fotos com os fãs, com a plateia, antes do programa. Eu até acho normal, mas isso incomodava muita gente que ia lá no SPT, na Globo, curtir suas gravações. Sem papas na língua, Luana Piovani diz o que quer, o que pensa e tá por aí. O BBB prova isso. Mas essas papas na língua que ela não tem deixam a sensação para todo mundo de que Luana Piovani é meio que insuportável e chatinha e tem sim fama de antipática. Mara Maravilha já foi querida pela criançada, anos 90 no SBT, anos 80. Mas o fofocalizando ela não deixou saudades. Mama Brusqueta, Léo Dias, foram muitas tretas e muita gente diz que quer amizade com ela. Só não quer conviver nem trabalhar com a Mara. E você? Bom, a gente chega a Paula Fernandes, que já foi uma das cantoras sertanejas mais queridas ou a mais querida do Brasil. Mas ela ganhou fama de antipatia por não gostar de tirar foto nem com fãs, nem com contratantes. E hoje em dia sua agenda caiu muito. Ela até diz que é depressão. Será? Bom, já Paulinho Vilhena em Ateia na TV Globo também teve aquela história. Muitos atores, segundo a imprensa, agradeceram quando as gravações acabaram porque ele era difícil de conviver. Ele já chegou a cuspir na cara de um repórter do CQC da TV Band. E muita gente, bom, comentou. Nos bastidores de A Grande Família, muita gente ficou triste quando acabou as gravações após 14 anos. Ao mesmo tempo que muita gente agradeceu por não ter mais que conviver com o ator Pedro Cardoso. Muitos petistas e bolsonaristas também não gostam muito de falar com o rapaz. Sandy, talvez não seja antipatia, seja zelo demais. Sandy, pra muitos fãs, é muito fechada, muito isolada. Tem a história de sempre guardar o filho pra não aparecer nem em redes sociais, nem pra imprensa, nem na TV. E aí deixa a sensação de que ela exagera no reservado. Será? Olha aí a foto do filho de Sandy, o Theo. Ela tentou esconder o filho por muito tempo e deixou muitos fãs chateados. Vamos lá que a nossa lista segue e a gente chega a Sharon Menezes. Ela participou do Dança dos Famosos do Faustão e aí deixou muita gente incomodada. Sempre que ela recebia uma nota que não era favorável a ela, ela respondia na bucha aos jurados. E passou a sensação pra muita gente que acompanhava o programa dela ser antipática. Sophie Charlotte também é linda, competente atriz, mas tem duas histórias dela. Uma de que ela teria destratado uma cadeirante no Rock in Rio, outra de que ela procurou um hospital no Rio de Janeiro e perguntada, questionada pela imprensa e pelo hospital o que ela fazia ali, botou cara feia pra todo mundo. Suzana Vieira, bom, aí é com você. Eu trouxe uma história e você vai me dizer se é antipatia ou não. Pitang, vamos conhecer o cenário aqui. A gente tá aqui na sala de espera e aqui ao lado, olha, a sala do cirurgião. Eu quero saber o que que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. E aí, antipatia sim ou não? Muita gente, depois dessa história e de outras histórias, não suportam muito a Suzana Vieira. E você, o que é que acha? Bom, agora deixa eu te trazer uma história que até hoje é negada. A atriz Zezé Paulessa teria brigado com o motorista da TV Globo lá numa gravação. E aí o rapaz teria falecido. Ela sempre negou essa história e Zezé Paulessa sempre foi muito simpática com os fãs em programas de TV. Mas muita gente diz que nos bastidores não. Você concorda ou discorda? Se gostou do vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Qual desses artistas você acha que é antipático? E qual deles você acha que é simpático? Curte, comenta, bloco social, um beijão, tchau, tchau.